Bom, pessoal, no encontro com a Patrícia Poeta, essa atriz ontem, gente, o que aconteceu foi demais. A Patrícia Poeta foi entrevistar e já comentei uma gafe. Todo convidado parece que envergonha um pouco, né? Essa é a atriz Carla Cristina Cardoso. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Se liga só. Que linda, ó! Tá vendo? Que linda! Bom dia, bom dia, Carla. Que prazer conhecer você pessoalmente. Aí a gente já se encontrou, né? Nos corredores. Nos corredores. Mas assim, o programa... É a primeira vez e tá arrebentando, né? Como a Bruna vai na fé, já já vão falar sobre isso. Tô sabendo aí que a Bruna abraçou o Brasil, né? Abraçou o Brasil. Bom dia, Carla. Ó, que bom que a gente finalmente se conhecemos pessoalmente. Aí a atriz fala, a gente já se encontrou por aí. Prazer conhecer você pessoalmente. Aí a gente já se encontrou, né? Nos corredores. Nos corredores. Mas assim, o programa... Não, o corredor é virtual, não é pessoal, não. No corredor não é em carne e osso, não. É só um... Sei lá, um slide computadorizado. A Patrícia... Gente, que isso! Cada dia, uma pior que a outra. É a primeira vez e tá arrebentando, né? Ó, menos. Ela fala, não, devagar. É como a Bruna vai na fé, já já... Devagar, devagar. Cara, amei essa atriz. Ela é a Carla Cristina Cardoso, né? É da novela, intérprete da Bruna em Vai na Fé. Gente, que isso! Que linda! Bom dia! Que prazer conhecer você pessoalmente. Sem pensar duas vezes, né? A Carla já soltou, ó. A gente já se encontrou, né? Nos corredores. Disse ela num tom desconfiado aí, ó. Bom, gente. Pra vocês verem, né? Já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ativa a notificação. E comentem e se liga nessa promoção, hein? E se inscreve aqui no canal, né?